A praia. Samudr tarte. Samudr tarte. Eu ando na praia. Mãe samudr tarte perchaltahum. Mãe samudr tarte perchaltahum. A costa. Tarte. Tarte. Ando ao longo da costa. Mãe tarte ki ki nari chaltahum. Mãe tarte ki ki nari chaltahum. A costa. Kinarah. Kinarah. Eu ando na costa. Mãe kinari par chaltahum. Mãe kinari par chaltahum. O seo. Aakash. Aakash. Eu observo o seo. Mãe akash ka nirikshan kartahum. Mãe akash ka. A nuving. Badal. Badal. Eu olho para a nuvem. Mãe badal kodekhtahum. Mãe badal kodekhtahum. O sol. Suraj. Suraj. Eu olho para o sol. Mãe suraj ki or dekhtahum. Mãe suraj ki or dekhtahum. A nuvem. Badal. Badal. Eu vejo a nuvem. Mujhe badal dekhraha hai. Mujhe badal dekhraha hai. O planeta. Planet. Planet. Eu observo o planeta. Mãe greha ka nirikshan kartahum. Mãe greha ka nirikshan kartahum. A lua. Admiro a lua. Mãe chandramah ki prashan sa kartahum. Mãe chandramah ki prashan sa kartahum. As estrelas. Sitare. Sitare. Observo as estrelas. Mãe sitaron ka nirikshan kartahum. Mãe sitaron. Névoa. Kuhaasa. Kuhaasa. Eu respiro a névoa. Mãe dhunt me saas letahum. Mãe dhunt me saas letahum. Névoa. Kuhaasa. Kuhaasa. Andu através da neblinah. Mãe kohare ke bich se chaltaahum. Mãe kohare ke bich se chaltaahum. O vento. Hava. Hava. Eu sinto o vento. Mujhe hava mehsus hoti hai. Mujhe hava mehsus hoti hai. Tempestade. Andhi. Andhi. Eu resisto a tempestade. Mãe tufán ka samna kartahum. Mãe tufán. A tempestade. Tufán. Tufán. Eu observo a tempestade. Mãe tufán ka nirikshan kartahum. Mãe tufán. A shuva. Báris. Báris. Eu sinto a shuva. Mujhe báris ka ahsas ho raha hai. Mujhe báris ka... O seo. Aakash. Aakash. Eu olho para o céu. Mãe asmaan ki ur dekhta hum. Mãe asmaan ki ur... A nevi. Himpat. Himpat. Eu eskiu na nevi. Mãe barf par ski kartahum. Mãe barf par ski kartahum. A sorveteria. Ice cream parlor. Ice cream parlor. Eu esploro a geleira. Mãe glacier ka pata lagata hum. Mãe glacier ka... A tundra. 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 Eu andu na tundra. Mãe tundra par chaltahum. Mãe tundra par chaltahum. Permafrost. 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 Eu descobri o permafrost. Mãe ne permafrost ki khoj ki. Mãe ne perma... Pantano. Daldal. Daldal. Através o pantano. Mãe daldal paar kartahum. Mãe daldal paar kartahum. O pantano. Daldal me fa sana. Daldal me fa sana. Eu andu no pantano. Mãe daldal me chaltahum. Mãe daldal me chaltahum. A selva. Jungle. Jungle. Eu exploro a selva. Mãe daldal ka anveshan kartahum. Mãe daldal ka anveshan kartahum. A savana. 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 Eu descubro a savana. Mãe savanha ki khoj kartahum. Mãe savanha ki khoj kartahum.